Gaúchas e gaúchos, eu quero fazer um novo chamamento à nossa população. Nós estamos entrando num período que pode ser o mais duro no combate à pandemia no Rio Grande do Sul, com a chegada do frio e da sobrecarga que ele provoca no nosso sistema de saúde. Os próximos 15 dias vão ser cruciais. O apelo não é só meu, é de todos que pensam e que agem com racionalidade. Nos próximos 15 dias, fique em casa, lave as mãos, use máscara, respeite os protocolos, faça a sua parte, porque especialmente numa pandemia em que um vírus circula sem encontrar barreiras, o governo não governa sozinho. Já foram mais de 100 dias de estado de calamidade no Rio Grande do Sul por conta de uma doença assustadora. Apesar dos esforços realizados nesse período, pelo governo, pelas empresas, pelas instituições e pelos indivíduos, nós não conseguimos evitar a perda de 600 vidas até aqui. É impossível não sermos tomados por um sentimento de profunda tristeza diante dessas mortes. Cada perda é uma derrota coletiva. E por isso, em nome da nossa coletividade e na condição de governador, eu me solidarizo com cada família enlutada nesse triste período. Eu sei que a vida de todos virou do avesso. Pessoas perderam o emprego, empresas fecharam, projetos de anos foram destroçados, crianças estão perdendo aulas. Nós trabalhamos para minimizar esses efeitos e vamos trabalhar ainda para retomar a normalidade mais adiante, quando for possível. Mesmo o nosso governo, que é apenas um governo, não tem a dimensão real e insubstituível da vida concreta de cada um de vocês, certamente está sendo atingido pela Covid-19 nos seus propósitos. Todos nós perdemos algo. Não há vitoriosos e não há glória possível em meio a tantas derrotas, diante de tantas decisões amargas, muitas vezes impopulares. Foram mais de 100 dias de muito trabalho até aqui. Nós mobilizamos uma equipe que doou, nesses últimos meses, um alto grau de comprometimento humano e o melhor da sua excelência profissional. Eu posso dizer com muita tranquilidade, fizemos a lição de casa. Até esse momento, nós já elevamos em 75% o número de leitos de UTI SUS adulto, de 933 leitos antes da pandemia para 1.630 nos próximos dias. Até o final de julho, nós vamos habilitar mais 300 leitos, chegando a 104% de crescimento, ou seja, mais do que dobrar a nossa estrutura de leitos de UTI. Distribuímos respiradores e equipamentos de proteção, garantimos a transferência de recursos financeiros, inclusive com o apoio de outros poderes, do governo federal e de deputados estaduais e federais e senadores de todos os partidos. O Rio Grande do Sul escolheu um caminho ponderado e confiável. O distanciamento controlado ganhou notoriedade nacional e internacional, inclusive, justamente por permitir a aplicação de medidas na dose certa, no local certo e também no momento certo. O modelo das bandeiras e os protocolos que ali estão estabelecidos proporcionaram um mecanismo claro de compreensão sobre o risco e sobre os compromissos que prefeitos, empresas e pessoas devem ter em decorrência dos movimentos da pandemia. Apesar de todo esse trabalho, julho chegou com a pior das notícias. Nós estamos com um sinal de alerta ligado pelo ritmo de ocupação das nossas UTIs. Confiamos nos efeitos de contenção do nosso modelo do distanciamento controlado, mas o modelo só se concretiza a partir do comportamento das pessoas. Sobretudo nas regiões de bandeira vermelha, chegou a hora de mais uma dose de esforço. É fundamental que nos próximos 15 dias nós retomemos os níveis de isolamento intenso que nós observamos lá no início de abril, quando nós vivíamos naqueles dias os primeiros movimentos de convivência com a doença. E agora, eu sei, estamos todos cansados porque somos todos seres humanos, mas não é hora de desistir. Pelo contrário, diante desse momento mais crítico, a nossa melhor resposta e única resposta possível ainda é a persistência. Não é momento de pensarmos, ou de qualquer um pensar apenas em si, no impacto sobre a sua vida e sobre a sua atividade especificamente. É necessário coerência. A doença circula da mesma forma por todos os lugares. Ela não escolhe pessoa, não escolhe renda, não escolhe idade, não escolhe atividade. Pressões de setores e de plateias organizados não vão alterar a lógica das decisões de governo que são tomadas para salvaguardar o interesse comum e coletivo. Gaúchas e gaúchas, eu renovo a minha convocação e reforço o meu alerta inicial. Com base nos dados que acompanhamos a cada minuto. Nós precisamos de todos. Eu repito o que disse no início desse vídeo. Por favor, se puder, fique em casa. Lave as mãos, higienize as superfícies, use máscara, respeite os protocolos. Faça a sua parte. É indispensável que sejam evitadas todas as formas de aglomeração, não é momento de confraternizações ou de encontros desnecessários. É curioso que essa doença, incompreensível ainda, pode ser contida com duas armas simples, eficazes e que estão ao alcance de todos. A solidariedade e a racionalidade. No início da jornada do enfrentamento ao coronavírus, eu expressei, através de um vídeo como esse, a minha esperança em que pudéssemos sair desse processo mais conscientes da nossa vulnerabilidade. Que pudéssemos aprender, todos, a sermos menos isolacionistas e egoístas. Que passássemos a acreditar mais na força da cooperação. Eu ainda acredito nesse potencial de transformação. Falta mais um pouco. É preciso força, portanto. Logo chegará a hora de nós podermos matar a saudade daqueles abraços. Mas ainda precisamos de mais cuidado e de proteção. Especialmente nos próximos 15 dias, se puder, por favor, Fique em casa.